Música Oi, Isabela! Luba! Eu tava te procurando! É mesmo? Sim! Você saiu no jornal! Eu saí nas colunas sociais! Ai, deixa eu ver! Esse daqui é o jornal de ontem! Você saiu no jornal de hoje! Tive uma ideia! Vamos ver se alguém tem o jornal de hoje? Vamos! Alguém tem o jornal de hoje? 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 Tá lá! Tá lá! O jornal de hoje! Vai lá e pega o jornal! Tá bom! É não, é não? Não! E aí, foi lá? Foi! E ela? Não! O jornal de hoje é o jornal de hoje! Então... Seja... Vai com gente! Vai com gente! Tá bom! O jornal de hoje é o jornal de hoje! O jornal de hoje é o jornal de hoje! Oi, oi! Me dá o jornal! Não! E aí, foi lá? Foi! E ela? Não! Não! Então seja dura com ela! Tá bom! Ei! Eu tô muito dura! Me dá o jornal! Não! E aí, foi lá? Foi! E ela? Não! Eu vou te explicar de outro jeito! Vai lá! Dá uma de neymar! Chuta a rodoviária dela! E pega o jornal! Dá uma de gola! Não! Chuta a rodoviária dela! E tá ligando! Lá! Ai, 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 ai! Ah, 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 ah! E aí? É mais tem mais? Tem! E ela? Me bateu! Me deu uma de homeação Silva! Não Quando ela te bater, você agacha Ah, entendi Arrachou Abaixei E ela? Me bateu Não Quando ela for te bater, você agacha Ah, agacha antes Agacha antes E aí? Agacha antes Agacha antes? Agacha antes Agacha antes E ela? Me bateu depois Eu não vai entender o mesmo Vou te explicar de outro jeito Fiz que eu sou você e você é ela, entendeu? Não Fiz que eu sou você e você é ela, agora pega o jornal Eu venho aqui e te insulto Ai E aí você me bate Mas se bater, você é minha amiga Ah, pode aproveitar, você está tremendo Tá bom Eu agacha e pego o jornal Entendeu? Não, foi muito rápido Então, vamos fazer tudo em câmera lenta Que vira lenta Então, vamos fazer tudo em câmera lenta Não, vamos fazer tudo em câmera lenta Não, 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 não. Não, 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 não.